E aí, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Não sei se vai dar para me ouvir, porque está com muito movimento. Estou aqui em Praia do Forte, mais uma vez. Quem não viu, espero que veja o vídeo que eu fiz no blog de Praia do Forte. E eu mostrei lojas e mostrei também a praia, o mar. E vou mostrar para vocês agora um pouco da lagoa. Continuar mostrando um pouco do turismo de Praia do Forte, ok? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto